Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Um alerta para o presidente Jair Bolsonaro, do vidente Rodrigo Tudor, um dos videntes mais queridos do Brasil, né? Esse alerta é bem impactante e eu quero compartilhar ele com vocês. Assista até o final e roda o vídeo. Eles deveriam se preocupar muito mais agora em comprar as vacinas, né? Quanto mais vacina, melhor do que guerra política. Não vai dar em onda. Se eles querem derrubar o presidente, não adianta, porque não vão conseguir. Não vão conseguir. E, obviamente, eu entendo o lado dele, porque ele sempre preocupou e preocupa muito com a economia. A gente que tem canais de vídeos, telefones abertos, a gente recebe pedido de socorro, a gente recebe pedido de alimento, a gente recebe pedido de remédio. A gente vê que cada vez que o comércio fecha, a coisa fica pior. Tem uma galeria aqui em Belo Horizonte, que ela passou por todos esses fechamentos dela, não vou citar o nome por respeito muito a eles, não está restando mais nada lá. Quase 40 lojas já foram entregues. Claro, a gente entende que precisa, mas as coisas têm que ser dosadas, né? Porque, vai, a pessoa não tem dinheiro nem para comprar uma medicação para combater o próprio vírus, então é complicado. Mas, sobre a CPI, dessa forma, dessa maneira que eles querem imputar o Bolsonaro essa culpa, não vão conseguir. Claro que ele teve atitudes erradas, mas, assim, eu acho que o mundo todo errou muito, sabe? O mundo todo errou muito em várias questões e pelo próprio Brasil, que é um povo pobre, né? Muitos anos, e, assim, ninguém esperava. E o Brasil é um povo pobre, aqui a gente não tem bilhões de milionários, de dólares estocados, né? Então, as pessoas precisavam realmente se alimentar, precisavam. Então, ficou uma coisa, assim, eu acho que é muito complicado você julgar um governante no sentido de teria que fazer isso ou aquilo. Eu não consigo julgar nem o presidente, nem julgar o prefeito que fechou a cidade na hora certa, embora várias pessoas quebraram. Eu acho que foi uma coisa muito, realmente, confusa que a gente passou. Sim, com certeza. Mas é fato, em contato com muitos amigos da área da saúde, que todos os fechamentos foram extremamente necessários. Porque a quantidade de gente que morreu... Porque antes o coronavírus não era uma coisa que... Era uma coisa muito isolada. A gente ficava sabendo... Ah, pulando lá, não sei aonde, pega. E aí, a partir do momento que a gente viu amigos nossos pegando, familiares pegando, muito próximo a gente, né? Aí a coisa, a gente viu a seriedade. Eu acho que foi um choque pra todo mundo e é um momento que não dá também pra julgar ninguém. Então, sobre as minhas previsões para a CPI, não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada, né? Eu acho que assim, no sentido que o que pode aparecer é superfatoramento de algumas questões. Isso aí não tem como explicar, mas nada que envolva o presidente, entendeu? Eu só vou falar duas coisas aqui pro pessoal. Questões pontuais. A primeira é que... Meu microfone tava sem áudio, eu tinha mutado pro Rodrigo. Voltou, tô vendo? Sim. Eu queria entrar agora no assunto do nosso querido Paulo Gustavo. Eu sei que é um assunto delicado, o Rodrigo não gosta muito de ficar falando sobre morte, sobre falecimento de famoso. Mas o que você pode falar sobre tudo isso, Rodrigo? Você tinha previsto isso há muito tempo, infelizmente, né? Primeiro, uma pessoa muito querida. O primeiro contato que eu tive com ele foi até numa casa noturna aqui. Há muitos anos eu fui no aniversário, o conheci, tem anos isso, uma década, muito querido, muito simpático. Uma pessoa de um coração muito grande, depois estive com ele no Rio e coincidentemente também o vi em Los Angeles. Uma pessoa incrível, uma perda irreparável. Eu acho que, assim, todos nós ficamos de luto, né? No ano passado, dentro daquela live, só relembrando, quando eu falei, e eu falei, gente, não é... Quando a gente fala em morte, a gente que é evidente, o pessoal já foca tudo no Silvio Santos. O Silvio Santos, eu acho que, assim, ele já é assim, ele já se transformou num ícone, entendeu? Então, quer dizer, ele é vida, sabe? O Silvio é vida. Então, infelizmente, a previsão era em relação a um artista jovem. Na época falaram, não, mas é o Louro José. Eu falei, não é o Louro José. E quando eu falava que era uma morte que se equiparava à morte do Lugu, porque era uma coisa, assim, muito rápida, ninguém estava esperando um artista jovem. Sim, com certeza. E dentro também, e dentro do aspecto de fama, que iria parar mesmo o Brasil. Então, assim, eu fiquei absolutamente chocado, tá? Não quero trazer para o meu currículo de previsões isso, mas falei, como outros amigos do canal também, foram muito claros em fazer essa previsão, né? Eu não quero isso para mim, já deixo bem claro, não quero. Isso aí não é meu, não é meu. Falei, mas não quero. Estou até me dedicando também a outras atividades profissionais nesse segundo semestre. Então, essa live é de esclarecimento. Não estou me promovendo. Não quero, não preciso. Agora, é muito triste, porque eu acho que além do abalo da perda dele, vai ter mais alguma coisa pesada que vai envolver a família dele. Entendeu? Entendi. Só que eu prefiro me calar e orar bastante. Mas é muito pesado ali o... Isso logo ou você não tem uma data exata, assim? Está em aberto. Nossa. Pesado, né? Está em aberto. E você já tinha conhecido ele já, Rodrigão? Já, já. Tive com ele três vezes. Você desde ali... Você ali desde o começo, quando ele internou, Eu lembro que você já veio me falar, né? Falou, ó... Eu não sei não, o Paulo Gustavo, mas essas visões que eu tive aí nos últimos meses, né? De um artista jovem. Já estava meio que esperando, né, Rodrigo? Eu comecei a ver caixão, mas eu fiquei calado, não falei. Você vê nos meus... Em alguns áudios, você me pediu que eu fizesse, eu falei um artista jovem. Bom, amigos, deixe suas opiniões aí nos comentários. Deixa aquele likeão para não esquecer, né? Perdão. Inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo nas redes sociais. Um forte abraço e até mais. Quer ser consultado pelo Vidente Ciganiago? O contato dele está aparecendo aí na tela e o link do seu canal está na descrição. Então...